Amor Perfeito Não merecemos, querida, vir juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Amor Perfeito Amor Perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois Pôs e tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele dia seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir E seu sorriso aos poucos se desfazendo